Vou mostrar pra vocês como que está o meu andamento, o nabo, o rabanete, o nabo é porque eu quero plantar ainda, o rabanete e o salsão, vou mostrar pra vocês. Olha meu pezinho de rabanete, que gracinha, dentro do isopor, olha, olha que maravilha. Que gracinha, todos dando rabanetinho já, não dá pra pegar direitinho esse aqui, olha, uma graça. Que lindo, olha o salsão. O salsão já tá todo verdinho, que gracinha. Aqui, olha como estão lindos, olha. Tá saindo as batatinhas deles, olha que belezura, tudo pra fora. Olha que bem isso aqui tá, esse vaso. Olha só, os rabanetes não vingaram muito, porque eu esqueci de jogar terra neles, e eu acho que eu já vou tirar eles. Vou plantar outros, já tem um pouco no outro vaso plantado. Eu vou comer essas folhas, é uma delícia essas folhas refogadas. Vou, vou, uma delícia, vou tirar eles. Vou arrancar. Pelo menos aproveita as folhas. Olha que lindo, ó. Tinha que ter coberto deles, eu vou... Olha só. O Renabu rendeu uma saladinha. Uma delícia. Vou temperar. E a folha, eu vou fazer uma farofa com andu também, tirado do quintal. Olha só que maravilha. A folha do rabanete e o andu do quintal. Agora, porque já temperei com alho, cebola, sal. Agora, vou colocar uma... Quebrar uns dois ovos aqui dentro. E vou colocar farinha de mandioca e fazer uma farofa. Tá pronta a farofa de andu com folha de rabanete. Meu Deus! Ovo, cebola, alho. Tá uma delícia isso aqui. Estão servidos? Hum! Nossa, é da hora. Essa daí, esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Essa aqui, ó. É a Jamaica. Nossa, isso é forte. Dá uma pena. Nossa, muito legal essa barraca. Olha só que maravilha que o meu genro comprou pra mim hoje, na feira, olha. Vou plantá-las pra ver. Nossa, mas é muito ardida, muito ardida. Ó. A dedo de moça. A jalapeno. Scorpions. Essa aqui, meu Deus, como arde. Essa aqui é a pimentinha de cheiro. Essa aqui é a comari do Pará. Essa é a caiena. E essa aqui é a da Jamaica. Olha que maravilha. Vou plantar elas todas, plantar. Tô até com a língua ardendo. Eu coloquei o dedo na boca. Muito forte. Uma delícia. Uma maravilha. Pessoal, olha o que eu fiz com as pimentas. Misturei todas. Caiena, jalapeno, da Jamaica, Scorpions. Pimenta do, é, comari do Pará. Ixi, coloquei óleo, óleo e azeite. Aí coloquei cebola e alho. Olha. Meu Deus. Que delícia que ficou, hein? Olha só que maravilha. Olha que lindo. Imagine o cheiro que tá aqui. Tá pronto o meu molho. Uma mistura de pimenta. Tirei sementes de cada uma, eu vou plantar. Delícia. Tirei.